Live Mundial FM Olha, primeira, desculpas. Pelo amor de Deus, faça de tudo, pense antes de fazer as coisas, pra não ficar pedindo desculpas. Ô coisa chata, viu? Insegurança, meu pai, se você tiver dúvida, não faça. Não faça algo com insegurança, tire da sua vida. Terceira coisa, pessoas tóxicas. Ai, não dá. Isso não dá mesmo, viu? A pessoa tá te fazendo mal, é tóxica, chuta que é macumba. Só que minha avó falava que era assim, né? Quarta coisa, pensamentos negativos. Não, não, não. Nada disso. Pensamento positivo atrai coisas boas. Bora pra frente. Eu tenho quinto, tenho quinto. Tô voltando aqui. Julgamento dos outros. Cara, você gostaria que julgassem você? Hum? Então pare de julgar as outras pessoas. Poxa, pensa na sua vida e bora pra frente. Eu tenho aqui também dez coisas que o dinheiro não compra. Ah, você quer adivinhar? É. Manda aqui pra mim no Instagram. O que você acha que é? Olha, a primeira é boas maneiras. Dinheiro nenhum compra, viu? Eu já vi muita gente milionária aí que, olha, tá longe de boas maneiras, né? A outra, moral. Segunda coisa, moral. É, dinheiro nenhum compra. Você pode ser milionário e não ter moral. A terceira é o respeito. Pelo amor de Deus, respeito é tudo. Na amizade, relacionamento, sem respeito não rola. O quarto é o caráter. Caráter realmente é uma coisa muito difícil, gente. Pessoa sem caráter, ela sorri pra você aqui e por trás tá falando mal. Ô, negócio chato. Esse dinheiro nenhum compra. Vamos pro outro. Tem o quinto, bom senso. Tem que ter bom senso, né, gente? Nem tudo que a gente vê dá pra tá falando. Tenha, seja moderado, né? Tenha bom senso. Peraí que a Niseta tá falando comigo o que eu vou falar pra ela. Entrar no ar. Sim, porque tem coisas boas aqui da Open Line. E a gente vai ficar sabendo. Olha, já tá aqui porque a equipe tá de plantão. Olha, outra coisa, além do bom senso, é o sexto, que é a verdade. Poxa vida, pra que mentir? Olha, tem uma história até que um patrão, um ex-patrão meu falou pra mim. Eu trabalhava no banco nessa época. Não era no banco, eu sou chique, não. Eu era prestadora de serviço. Ele falou pra mim, eu tava pra chegar no banco, né? Eu falei, olha, meu chefe, eu tô indo, mas o que aconteceu, né? Eu peguei o ônibus errado e fui parar. Ele pegou e falou, Dulce, mente. Eu falei, ah? Eu falei, é, você chega lá, você fala que tá numa reunião comigo. Gente, como é que pode? Você tem que mentir, porque a mentira é mais verdadeira que a verdade. Sinceramente, eu não menti, não. Mas, realmente, às vezes acontece isso. É horrível. Poxa vida, você nasceu de nove meses, calma. Vamos ter paciência. As coisas vão acontecer. Oitavo, classe. Dinheiro nenhum compra classe, gente. Eu vejo muita gente rica, milionária. Olha, sem classe nenhuma. Nove, integridade. Isso aí é bem sério também. E o décimo, antes da Nisseia entrar, o décimo é o quê? Amor. Dinheiro nenhum comprou amor. Tá vendo como eu falei a verdade? Mas se tiver outro item, você me fala aqui no Instagram. Dulce Locutorão. Olha, eu quero falar uma coisa muito séria, se bem que tudo que eu tô falando é sério hoje. O que que acontece no Brasil, né? E no mundo, né? A saúde está em colapso. Essa é a real. A Opeline, ela veio há 26 anos, né? A Opeline é o patrocinador do Motivação e Saúde. E ela vem 26 anos fazendo um trabalho muito rico, né? Há 26 anos não existia cartão de desconto. A Opeline veio pra mudar essa cara, né? E veio trazendo descontos em tudo. Em exames, em hospitais, enfim. O começo era exames, né? E aí veio as cópias da Opeline, né? Só que assim, a Opeline, ela não é só um cartão de desconto, é um cartão da família. Então, automaticamente, foi ampliando. Porque o fundador da Opeline não pensa só no bem financeiro, só no desconto. Não, ele pensa na família. Então, ela veio pra colocar nove pessoas da sua família. Porque ele falou, olha, no começo era dois, três. Ele falou, não, vamos colocar em uma família grande, né? A pessoa questionava muito. Nove pessoas. Dentro disso, a Opeline veio crescendo, crescendo, crescendo. E se tornou o cartão da família e não só de desconto. E a Nisseia vai contar um pouquinho sobre isso pra você, não é isso, Nisseia? A Nisseia tá no ar? Oi, tá no ar. Oh, minha linda, tô te ouvindo. Tô contando a história aqui da Opeline, da família Opeline. E como a Opeline deixou de ser só um cartão de desconto, como o cartão da família brasileira. Conta pra gente, Nisseia. É verdade. Hoje, a Opeline é o cartão da família brasileira. Por quê? Porque, assim, você faz o cartão pra cuidar da família. Saúde, doce, é o mais importante. E a gente sabe o que você acabou de falar. A saúde pública tá em colapso. Gente, infelizmente, não tá funcionando mesmo. É triste, é lamentável, mas não está funcionando. Né? E, assim, se você for esperar alguém chegar lá pra mudar isso, ninguém nunca mudou até hoje. A tendência é piorar. E você vai deixar de cuidar da sua saúde por isso? Os planos de saúde... Mas ninguém chega pra falar assim, olha, vamos baixar um pouco pra que a população possa cuidar melhor da saúde. Não vai acontecer também. Mas a Opeline, desde que começou, o princípio foi esse. Cuidar da família é a base. É cuidar da família. Então, por isso, você pode ligar, fazer seu cartão. Você já vai... Perguntar pra você, Dulce, em algum lugar você já viu alguém dar consulta pra que você comece a cuidar da saúde? A motivar a pessoa a cuidar da saúde? Não, não. Não tem nenhum sistema que faça isso. Pô, até convido você que tá ouvindo. Joga aí no Google que você vai ver que não tem. Não existe. Não tem, não existe. Então, assim, a Opeline veio pra fazer essa diferença. Nós convidamos você a fazer o cartão agora e você já vai ter consulta na nossa clínica com os melhores especialistas. Eu falo isso, Dulce, que as pessoas falam assim, ah, mas como assim? Olha, nós temos os melhores ginecologistas. Os médicos que atendem na nossa clínica, né, tem até professor de medicina que atende lá na nossa clínica. Por quê? Porque é uma equipe muito, muito, muito dedicada. A gente faz o trabalho com amor. Você não tá comprando a Open Line, você tá investindo na saúde, na sua saúde, na saúde da sua família, que é o seu maior bem. Então, liga agora, faça o cartão Open Line, né, e sinta-se motivado, sinta-se muito querido. Por quê? Porque você tem que gostar de você, você tem que se automotivar pra você poder sair da situação que tá. E assim, você vai e você vai levar a sua família junto. Por quê? Porque é bom, é maravilhoso você ter cuidado da saúde dessa forma. Então, liga, faça o cartão Open Line, você vai ganhar consulta, um check-up hematológico. Você sabe quanto que custa o nosso check-up, Dulce? Não. De R$ 1.100 a R$ 1.600, a pessoa já ganha um. A ultrassonografia, você vai fazer uma ultrassom das mamas, no caso da mulher, fazer ultrassom de mama. Você não vai pagar menos de R$ 280. Com o cartão, você já vai ganhar essa ultrassom. Então, assim, já dá o pontapé inicial pra você começar a cuidar da saúde. E é a Open Line que tá fazendo isso por você. Verdade, viu? Olha, é muito bom. E outra coisa também, Nisseia, as pessoas me perguntam aqui sobre internação, se dá pra internar com a Operani. Gente, dá sim. Tem várias parcerias com vários hospitais, Silva Romero, enfim. Os descontos de R$ 30 a 90%, a grande maioria é 90% que você tem desconto em tudo. Dá pra passar no dentista? Dá sim. Você pode passar no dentista, tá vendo? E essa coisa, as pessoas às vezes perguntam pra mim e nem perguntam. Quando eu falo dentista, a pessoa fala, nossa, até isso. Até isso. Cobertura total. Tem vovô? Tem vovó? Perdeu o plano de saúde? Fala aí, Nisseia. Tem condição especial pra vovô e vovó, não tem? Tem, tem a condição especial. Hoje mesmo, eu fiz pra três famílias diferentes. Eu fiz e fiz a condição especial do idoso. Por quê? Teve um ano que foi bem claro. Falou, Nisseia, eu gostaria de colocar o meu pai. Eu tô com 68 anos. 58 era 68 que ela tinha, mas o pai dela com 91. Aí eu falei, lógico, pode colocar o seu pai sim. Ela colocou e ela entrou na condição especial. Por quê? Porque o importante é poder cuidar da saúde. Não é brincadeira, gente. Não é nada pra você brincar. É pra você fazer. A saúde é o seu maior bem. A Open Line tá aqui pra isso. Ela vai te apoiar. Você tem acesso aos melhores laboratórios, os melhores hospitais, as melhores clínicas aqui em São Paulo. Então, tudo que você utilizar vai ser do melhor. Então, é o melhor que você merece, é o melhor que você vai ter. Ligando agora, tem que falar que eu vi aqui na Vibe Mundial, porque é só pros ouvintes Vibe Mundial. Essa campanha que a Open Line tá fazendo agora, né, Nisseia? Fala pra mim quantos contratos tem pra hoje. Olha, nós estávamos, quando você começou o programa, tava em 10 contratos, Dulce, agora pra noite. Porque realmente os outros saíram na parte da manhã. Ah, entendi. Temos mais seis. Então, são seis contratos. Liga rapidão aí e você já vai poder fazer o seu cartão agora, né? Aham. Tá certo. Então, como tem seis contratos, né, vou estar atendendo aqui com o Jean, tá bom? Eu vou passar o telefone e aí, depois eu passo pra central e a central já retorna pra você. Não é isso, Nisseia? Exatamente, gente. Mas faça com confiança, faça com muito ânimo, né? Que você merece o melhor sim. Então, levanta daí agora, pega o telefone e liga. Qual é o número, Dulce? Vamos lá, a Jean vai liberar a linha agora. É o 3-1? É o 3-2, tá. Ele vai liberar a linha 32-62-4490. Vibe Mundial, FM. E o acente. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM. E o 3-2, tá. O 4-3, tá. É o 5-1? É o 3-1? É o 5-1? Desenquihat, cara. É o 6-1? É o 6-1? É o 7-1? É o 5-1? É o 5-1? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto